A Glaucia Nasser é mineira, militante, uma apaixonada pela história do Juscelino há muito tempo. Está levando o show, o encontro, uma noite com o Juscelino, um reencontro com o Brasil, que vai para Brasília no próximo mês aí, em cima da comemoração dos 40 anos da morte do Juscelino. Glaucia, conta um pouquinho, qual foi a ideia do show, o que ele pretende transmitir? O confio do carro do sol e uma chuva te verá. Bem lá dentro do meu coração, uma varanda em frente ao mar, a gente namorar, a gente pode ver, além do olhar, a gente pode ser aquilo que a gente quiser, e a gente quer, e a gente vai, a gente sabe, e a gente pode, a gente é, e eu venho ver, com você por perto, a gente tem, hoje no céu, a gente vai, e o primeiro lugar, o barulhinho de novo enxergar. Ah, que bonito que é assim! Essa é a minha com o Alexandre. Muito boa, né? Muito boa, meu querido, né? Alexandre é a letrista, né? É.